Opa! Voltamos! E vamos a mais uma arte, né? Mais uma caricatura. Hum, e olha que já foi feito bastante por aqui, viu? Mas, como diz, a prática leva à perfeição. Ou, no caso da caricatura, à imperfeição, né? E, na caricatura de hoje, que é toda a mão livre, para você ver mais caricatura à mão livre, é só seguir os cards que estão aparecendo aqui do lado, hein? Aqui em cima, está aparecendo os cards. Então, dê uma olhada lá e veja mais caricatura feita à mão livre. Voltando para a de hoje, Que é uma homenagem a um grande artista, um grande cantor da música brasileira Que passou por um perrengue nessa quarentena de coronavírus Pois o mesmo foi infectado, mas já está tudo bem E que logo, logo, venha grandes músicas e shows com o mesmo Eu estou falando de Dium Ouro Preto E vamos uma caricatura dele, feita por Wanderline Totalmente à mão livre Sem mais delongas, vamos rodar a arte? Vai! Dium Ouro Preto Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.